O motivo da minha tatuagem é uma homenagem à minha filha. Eu fiz Júlia no ombro, né, em japonês. Como eu gosto da cultura japonesa, eu resolvi fazer essa homenagem a ela. Música No meu setor, na empresa, tem outras pessoas que também têm tatuagem. E como essa aqui é discreta, dá para ser coberta, não tem problema nenhum. Música O desenho valeu muito a pena. Ficou melhor do que eu estava esperando. A Vera deu um detalhe a mais e ficou show de bola. Ficou muito bom. Música No começo até que sim. Minha mãe, ela é meio contra essa tatuagem, piercing. Ela não é muito dessa cultura, não. Mas já está feito. Chegar em casa é só mostrar ela. Música Procurei informações na internet, olhei o site, vi os desenhos. Muito bom. Muito higiênico, o material é aberto na hora. Muito bom. Música 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 Come in, come in, come in Let it out, so it can be